Boa tarde mamães do meu país, do meu Nova Contagem, de Contagem, do Darcy Ribeiro, do Icai Veras, do Tupã, dos Sítios. Mamães e futuras mamães, amamentem. Leite materno é vida e saúde em abundância. Não deixe amamentar. Essas pessoas que falam, ah, vai ficar com os seios caídos, não preocupa com isso não, que a natureza faz voltar no lugar. Mas o importante é manter a saúde dos seus filhos. Criança amamentada com leite materno é criança inteligente, criança saudável, criança que não adoece fácil. Esse negócio de nã, não é bom não, viu? Eu cresci com leite materno ao meu tamanho. E essas crianças hoje criadas com o nã, tudo amarelo, não aguenta nada. Leite de vaca hoje é só água. O leite materno que é o verdadeiro leite de amamentar uma criança. Quem tem demais, doe, doe também. Faça uma boa ação.